oi oi olá oi 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 eu acho que hoje galera vamos fazer uma casinha uma casinha eu quero não eu quero fazer minha casa de quatro Ei, vocês pegam madeira. Não, eu que vou minerar. Não, eu que vou minerar. Tá bom, então você mineira. Então, quem vai pegar as madeiras? Eu. Eu pego. Quem pega primeiro que tá no chão, vai que pega madeira. Vai, corre. Eu tô com duas madeiras. Peguei! Agora eu vou criar aqui uma. Ui, é. Você vai ter que pegar comida, tá? Tá bom. Então, depois... Dá pra um machado pra ele. Dá um machado pra ele. Pega aí, ó, Renan. Não precisa, não precisa não. Então, tu vai matar os negócios? É. As crianças. É, tu vai matar os animais. Minha cama vai ser hoje. Olha. Pega, ei. Burro, burro. Renan, burro. É um burro que se chama Renan, é? Não. Ah, tá. É só brincadeira, menininho. Né? Ei. Ah, cadê? Olha, é uma ovelha! Pega, pega ovelha. Ela é marrom que nem aquele negócio. É porque é pra gente... Eu não vou fazer, não. Eu quero pegar... Quem quer cama roxa? Pera aí, mas mesmo assim eu vou pegar. Vou pegar o velho. Eita, essa palavra é bem fofinha. Eu vou fazer em nossa casa. Ovelha, ovelha, vamos pegar ovelha. Essa é a minha skin, porque eu fiz essa skin, eu não sei. Só sei? Ela é muito feia. É. Tô brincando, menino. Tu acredita em tudo? Eu vou fazer aqui uma postebo. Oi, oi, eu vou receber aqui, ó. Tá, eu já sei do burro. Quem quer uma cama filha? Eu vou precisar de alguém que venha aqui pra me ajudar a fazer a casa. Tá, burro, velho. Achei uma coisa extraordinária. Abóbora. Enganei o bobo na casca do ovo. Oi, oi, Renan. Quer que eu te mato? Olha aqui, ó, espada. Você me bateu, né, Renan? Não, mas... Foi sem querer, né? É, é. Mas, pela vingança, naquele dia, a gente vai fazer uma trollagem. Com eu não, porque eu sou dama. Eu também vou fazer se eu tivesse pólvora. Se eu tivesse TNP. Tá bom, então eu vou pegar aqui a areia. Oh, oh, deixa eu tirar tua foto aí, oi, Renan. Renan, deixa eu tirar tua foto. Deixa eu tirar tua foto. Aqui, ó. Tirei aí, ó. Aí, sua foto. Tô a foto. Tá bem, pia. É, me diga uma coisa. Como é, onde é que tu tem uma foto aqui? Sei lá. Eu só peguei algumas madeira e defini. É porque ele... Ele gastou a mão, burro. Marca... É, deixa pra lá. Deixa. Eu tenho uma espada de madeira. Eu disse a vocês que eu vou precisar de madeira. Olha, sabe o que eu peguei? Ajudar de quê? Eu já tenho aqui madeira. Sabe o que eu já... Eu tenho duas lãs. Eu não tenho banhão. E tu pega madeira. É. E eu minero e quem vai pegar a lãs? Carreirinho, uma cruz. Uma cruz do link. Você vai... Deu uma coisa... Espera aí. O que você me pediu? Eu vou minerar, gente. Minera aí. O que você me pediu? Tô aqui numa caverna. Pra... As suas ordens... Ajudar aqui, ó. Pra quê? A fazer a nossa casa. É, a nossa... Quem que é a casa de pedra? Nossa casa vai ser embaixo... Nunca vi. É melhor do que nada. Não, só o começo. Só o começo. É, a nossa casa vai evoluir. É, aí depois, no próximo episódio, galera. Vai ser assim. Ó, vi todo mundo pra cá. Vi todo mundo pra cá. Pera. Pera aqui, ó. Eu sei, eu sei. Pera. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô menina, não. Se você me der, ela botar aqui. E eu perder minha tocha. Vai ser. Tá bom, você vai vender. Olha, nós vamos fazer um desafio aqui. Sim, bora fazer esse desafio aqui. Sim, de terra de noob. E vamos fazer... De terra de noob, não. O que? Você não queria fazer isso. Ai, me guardas agora, é? Porque eu vou fazer isso. Não, não. Isso aqui é tudo. Qual é o nome da tua árvore? Burro. É? É burro? É. Bibi cagobidu. Bibi cagobidu? Não. Bibi bilobidu. Bibi bilobidu. E por que você tá me batendo? É porque... Sabe por quê? Isso é o bate-bate. Larissa, tu tá com pedra? Tô pegando. Eu não estou contente. Peraí... Eu tô pegando farrão agora, pra gente fazer uma sortinha. Era bom se eu tivesse TNT e as filhas sacadas. Eu não sabia ação de nada. Eu não sei, não. Eu sou... Deixa eu ver. Eu sei. Onde você está? Eu estou numa caverninha. Eu acho que esse daqui. Olha. Olha, que legal. Ah, que pobre. É isso. O que é? O que é? Hã? Eu estou vendo todo mundo. Eu vou botar pra casa e a gente vai fazer isso daqui. É, é o que aqui? Tu tem isso quantas ferras? Eu tenho oito. Nem brinque com a narista. Uau! Olha, sabia que não batei em dama, porque... Eu sei. Menino que bate mulher é corvade. É, eu sou corvade. Peraí! Me... 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 Ai... Peraí, por que tu vai fazer isso? Tá aqui, velho. É porque é pra gente sinalizar a nossa... É a nossa casa. Hã? Saber onde é que é a nossa casa. Eu vou lá... Peraí, eu vou ver quantas pedras eu tenho. Dezesseis, é pouca, né? Não, eu vou fazer assim, olha. Larissa, se eu soubesse onde é que tu tava, eu ia pra aí te ajudar a fazer. Dezesseis, dezoze, nove... Vim pra cá agora. Peraí, deixa eu pegar só essas coisinhas pra fazer tocha. Ih! É! Pronto aí, tu morreu. Quem foi inventar de fazer isso? Ninguém. Quem não? Hoje eu vou te ter boa aqui, viu? Vem, cara. Ô, velho, por que tu fez esse negócio aqui, gigante? Não é minha, casta-tei boa. Ah, vou ter que fazer isso. Não, deixa eu... Ai, ai, gente. Eita, vai anoitecer, gente. Ju, vim, tu me diga uma coisa. Tá anoitecendo, gente. Pode botar teu rabo. Tá anoitecendo. É só você apertar duas vezes aqui na frente. O que eu faço no teu? Não, não. Eu tô com fome. Cai de massa da casa. Não, não, não. Me pegue. Tá vendo? Não, não. Ah, mas é igual. Macafinha. Que massa. Massa o quê? É uma massa, hein? É uma massinha. É uma massinha, hein? É a massa do burro. Só se for. É porque tu faz. Ai, ai, meu Deus, eu tô com um coração. Pelo amor de Deus, se eu cair dessa água, eu não vou morrer. Galerinha. Então morre. Duvido se morrer. Ah, não morri, não. Não tô sem nada. Galerita, vem cá. Morrer na vida real. Morrer na vida real. Já tava gravando por cinco minutos. É, certo. Daqui a dois minutos, nós finalizamos. É, mas o que a gente vai fazer? Desculpa, eu ia com a tocha. Me dá pedra, me dá as pedras. Eu tenho. Espera aí. Tu de carro? Cadê tu? Oi, é a nossa casa. Que legal, mas cadê a outra? Tem. Olha o que que eu vou escrever aqui, nessa plaquinha aqui, ó. Juventus, eu dei a funalha. Tá. Bota o carvão aí, Léo. Tá. Que carvão? Me dá essa placa aí, deixa essa placa aí. Tá bom. Foi mal, Juventus. Eu escrevi na placa. Eu perdi meus itens. Pega aí meus itens. Agora... Eu vou colocar uma coisa. Espera, espera. Ah, não, daí. Me dá. Não, ninguém me bate. Eu não vou colocar que eu vou inventar o true. Chupe, chupe. É true. Que eu vou inventar. Aí, galerinha. Pronto, eu coloquei. Ah, velho. Não, o mapa é meu. Pronto, eu coloquei o... Você pegou minha placa, é? Ei, Juventus, você quer com o meu mapa? É... Toma. Eu não. Espera aí, deixa eu ver. Não. Estou com um congumelo aqui, vou comer. Tomei o congumelo. Eu não estou com nenhuma. Olha. Galerinha, olha esse sol aqui. Ah, não. Você não pega na cama como eu perdi. E não pode amanhecer. Parece que eu estou no computador. Ah, parece que eu estou no computador. Quem tem mais madeiras? Madeira? Eu tenho, acho... Eu só tenho três. Só tenho três. Não dá aqui, não dá aqui. Eu não tenho nenhuma. Não dá aqui, Larissa. Mas eu tenho mais três. Eu tenho uma madeira, mas Renan ou Larissa pegou. Não sei quem pegou. Ah, eu quero... Essa madeira aqui, refinada? Que não está refinada? Cadê? Eu tenho uma madeira aqui. Essa daí mesmo, é branca. Galerinha, não, essa daí? Não, essa madeira é minha. Que? Que foi quando eu morri. Eu caí lá de cima. É, mas... É mesmo, eu achei seu mapa, Ju. Eu achei seu mapa. Cadê? Achei suas coisas. Meu Deus do céu, onde é meu? Toma aqui. É um esqueleto. Joguei aqui no chão. Galerinha, eu vou enfrentar esqueleto. Nem se for para o negócio. Sai daqui, seu esqueleto. Velho. Aí, ó, eu joguei. Deixa eu jogar a sua coisa. Não, não, não. É um baú. Eu creio que esse aqui é desolvido. Você tem o quê? Eu sou um cachorro. Não, Renan. Toma aí um osso para tu comer. Porque tu é um cachorro. É o medo. Me dá o cachorro. Dá o cachorro. Me dá o osso. Quer dizer, não é meu osso. Me dá o osso, eu preciso. É, dá aí para a Larissa. Eu tenho uma flecha, eu posso remessar em vocês. Não pode. Não dá, não. Ei, como você vai escrever aí? Larissa. Larissa. Cadê as madeiras que vocês têm? Olha que eu vou colocar mais. É, com licença. Ah, isso. Desculpa. Larissa, cadê as madeiras? É isso, tu tá com... E esse coração aqui embaixo? Que coração? Ai, desculpa. Ai, 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 ai. Qual é o seu nome mesmo? Joel? Ah, já ouvi. Não, é o dele. É o Serol. É o Serol. É o Serol. Quem dá o nome de uma... Volta, 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 Juventus. Volta, Juventus. Achei duas ovelhas. Volta, Juventus. Faça com as coisas. Tá bom. Achei o ovelha. Não, mata as ovelhas. Mata as ovelhas. Tá bom. E por que você... Larissa, vem aqui. Larissa, vem aqui. Agora as ovelhas vão embora. Larissa, cadê as madeiras que você disse que tinha? Que madeira? Eu só tenho um ouro. Ai, 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 ai. E três continuam. Você não vai escapar. Uou, yeah. Consegui. Cadê? Volta lá, pega a outra ovelha. Ah, eu tô com... Não tô com fome, não. Quem tá com fome? Cadê? Cadê? Achei um monte de flor linda. Eu vou... Eu vou decorar na sua casa. A ovelha tá voando. Toma. Morreu. Toma. Onze. E essas pontinhas aí. Eu vou pegar o corante. Obrigada. De nada. Eu vou fazer tochar a réu dó, porque aqui eu tava montando as coras. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Mulher, galerinha, eu vou... Chega, Larissa, eu vou finalizar o episódio. E a gente vai fazer umas procurações, né, gente? Mulher. Quando é que coloca o mesmo de um vitor? Só em opções. Ah, já achei. Assemi as caírem. Pronto, aí. E... Outro. Pronto, Larissa. Pronto. Então, foi isso, galerinha. Espero... De um vitor você saiu. Não. Gente, é pra vocês deixarem um like, porque eu saí. Deixa um like, galerinha. Se inscreve no canal. E aperte o sininho da notificação, pra vocês saberem todos os nossos vídeos. É, isso aí era pra eu falar, né, meu? Era, mas você saiu desse mundo, velho. Tô brincando, né, Almeida? Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho, se inscreve no canal. E... Falou!